Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês a respeito de Kandis com leituras inusitadas. Eu acho que, se você estuda japonês há um certo tempo, não precisa nem ser muito, você já sabe que tem os Kandis, as letras japonesas que vieram da China, não são letras japonesas originalmente, vieram da China, os japoneses importaram e adaptaram na escrita deles. Então, os Kandis têm muitas leituras. Tem leitura que é chamada de leitura chinesa e leitura japonesa. A leitura chinesa é a leitura original do Kandis e a leitura japonesa é a leitura que os japoneses inventaram e que aquele Kandis deveria ter. Só que não para por aí o Kandis, a situação do Kandis não para por aí. Por quê? Além de ter as leituras oficiais, às vezes a gente esbarra com uns Kandis que têm umas leituras que não são leituras oficiais, mas fazem sentido naquele contexto da coisa. Às vezes se usa uma gíria no lugar da leitura, às vezes se usa uma outra palavra como leitura do Kandis, mas para poder dar uma diversificada no texto, para criar uma certa poesia. Então, o autor do texto, ou o autor do mangá, ou o autor da propaganda, tem uma espécie de licença poética. É uma coisa muito legal que você pode brincar com o Kandis à vontade. Não é uma coisa que pode ser considerada errada, porque é uma criação com o Kandis. E o Kandis permite que você faça esse tipo de brincadeira. Eu vou trazer dois exemplos. O primeiro aqui é com esses Kandis aqui. Eu escrevi em pé, tá gente? Não é assim, é assim. Deixa eu até dividir aqui. Esses Kandis aqui, a leitura original deles é honki, honki, que significa verdadeiramente ou seriamente, seria honki, a leitura original dele. Só que teve uma vez que eu estava numa cidade japonesa, agora não me lembro onde, acho que eu estava em Tóquio, e eu vi uma propaganda de remédio para a gripe, falando que a sua gripe está honki de iabai, honki de iabai, quer dizer, está seriamente grave, uma coisa assim, a sua gripe. Aí aqui, eles, em vez de escreverem a leitura honki, eles escreveram maji, e ainda estava em katakana, maji. Estava maji de iabai, porque maji é uma gíria para honki. Maji quer dizer verdadeiramente, você até pode falar, ai sério, você fala maji em japonês, né? Então, eles colocaram assim, estava na propaganda, assim, o kanji é honki de iabai, honki de iabai, estava assim, só que estava com leitura maji. Maji de iabai, eles querem que você leia maji de iabai para poder aproximar da pessoa, do consumidor, do público-alvo dele, sei lá. Mas eu achei muito curioso isso. E esses dias, num grupo de japonês, eu não me lembro quem foi, num grupo de WhatsApp, uma pessoa perguntou, nossa, eu nunca vi Nihon com essa leitura, eu não sabia que poderia ler assim também, vou aprender. Que estava assim, escrito Nihon, que é Japão, né? A leitura original é Nihon, Nihon, só que, naquela página de mangá, não estava Nihon, estava Kô, 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 estava Kô, Kô. Só que, Kô, Kô, não é uma leitura disso aqui, com isso aqui, você não usa, né? Normalmente, só que, o autor daquele mangá, naquela frase, colocou a personagem dizendo, não tem vantagem nenhuma para mim continuar aqui. Ela fala isso. Eu não me lembro como era a frase, ela fala Kô, Kô, blá, 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 blá. Ou seja, ela estava falando aqui, aqui no Japão, porque Kô, Kô, significa aqui, aqui, né? Então, ela falava, não faz nenhum sentido eu continuar Kô, aqui. Só que, com kanjin de Nihon, e leitura de Kô, uma palavra aqui. Aí, nesse caso, é mais curioso ainda, porque você está pegando uma palavra que não tem, não é essa palavra aqui, diferente disso aqui, que é uma gíria pra isso, pegou e colocou uma palavra completamente diferente, mas que fazia sentido naquela situação, sabe? E isso é o legal do kanji, você pode pegar, você pode criar, você pode inventar várias coisas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique atento, fique atenta a todos os kanjis que você vê como leitura suspeita. Se você já tiver visto algum exemplo desses, comenta aqui pra gente compartilhar as informações. Se você quer continuar recebendo, sabendo, ficando sabendo desses vídeos aqui, se inscreve na nossa lista de e-mail pra você receber na sua caixinha de e-mail a lista de vídeos da semana, entre outras informações. E se você pensa em estudar japonês com a gente, se inscreve no Clube Nihongo Kakume pra você se inscrever, basta você entrar na lista de espera pra você ficar sabendo quando as inscrições vão se abrir. É só entrar na lista aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!